O Mosia Rodrigues, que é o brasileiro que tem a melhor qualificação nesta prova. Olha o dinamismo, olha o dinamismo do Mosia, nossa, realmente é a especialidade dele. E graças a Deus ele está se mantendo aí na seleção brasileira, ele já é o veterano com 28, 29 anos, mas demonstra muito condicionamento até hoje.